Rapaziada, Testrox na voz, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como é que joga Block Dash sozinho, mano Rapaziada, tem muita gente perguntando nos vídeos, todo dia tem pelo menos uns 10 comentários Perguntando Testrox, como é que você joga sozinho E rapaziada, eu já fiz um vídeo já, só que o vídeo que eu fiz era jogando por um amigo que era no PC Então hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que joga no celular, rapaziada, fechou? Então, mano, o vídeo vai ser tranquilo, vai ser a coisa mais fácil do mundo Pra quem nunca jogou, vai ter experiência ainda hoje, fechou? E reforçando uma coisa, rapaziada, aqui Lembrando, que não tem como jogar Block Dash sozinho no Estabogado normal, fechou, Tropa? Então, a única forma de você jogar sozinho no celular É jogando com o programa, rapaziada O famoso, o único, pelo menos que eu conheço, que pega hoje em dia, é o Gun01, tá? Que é um hack que você consegue jogar sozinho Se não me engano, é o único Antigamente, rapaziada, tinha uns dois hacks Eu lembro atualmente de um, mas tinha também outro que era bom também Mas atualmente, hoje, só pega um hack, fechou, Tropa? E é o único que é um, eu não vou falar que é confiável, porque hack não é confiável, né? Mas é o único que você consegue jogar tranquilamente, fechou? E aqui, chat, já está aqui o famoso Gun01, Tropa Ele vem com o Estabogado normal, só que ele vem modificado quando você entra E pra baixar ele, rapaziadinha, eu não vou mostrar nesse vídeo, tá? Porque eu quero que vocês batam no mínimo 500 likes Pra eu mostrar pra vocês como é que baixa E lembrando, Tropa, que eu não compacto com hack, tá? A única coisa que eu faço no Gun01 é só jogar sozinho Pra treinar, jogar sozinho, sem precisar de ninguém, Tropa Pô, eu quero treinar, pá, vou jogar o Jesusinho Então, joga por aqui, que dá certo Lembrando que você pode ter os dois, tá? Você pode ter o tanto normal, o tanto Com o Gun01 no celular, fechou, rapaziada? Porque agora tem uma atualização que você consegue ter o clone Enfim, é muito top, rapaziada Quando você vai clicar no aplicativo Ele já vem aqui Desse jeito aqui, chat Ele vem na versão atual E pra você conseguir jogar, você tem que gerar um código Lembrando, Tropa, pra não bater aqui os likes Eu mostro tudo que eu... Tudo que tem que fazer pra você jogar aqui, fechou? Então, você vai vir aqui Pegou o código Q e fechou Você vai e vai em login Ele vai direto Pra fazer o login bem sucedido Fechou? E já que no aplicativo, chat Você vai ver um botão aqui, ó Chamado Gun01 Esse botão furtuante aqui Entendeu? Você vai clicar nele E vai aparecer várias opções, sabe? Várias, 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 várias Mas você que não manda inglês Eu vou te passar o básico Pra você jogar já logo hoje Que é que você vai descer Vai descer, vai descer E baixar essa aba aqui, ó É... Enable Custom Map Você vai... Ele vai tá assim, tudo desativado Você vai e ativa ele E ativa aqui também Aí você vai aqui, ó No round 1 Você vai aqui Selecionar o mapa Vai colocar como mapa que você quiser Pode colocar BDL BD Laser Trace Você vai e coloca É Block Dash Depois de ativar aqui Você pode ativar o tanto tempo que você quiser Aqui, ó 1 minuto, 3 minutos 5 minutos Dependendo, rapaz Se você quiser até tirar X1 por aqui Vai ter como fazer também Porque pode colocar o tempo que você quiser Você habilitar isso aqui Você vai ter que fazer mais uma modificação Que é o quê? Você vai descer Vai descer e vai tá aqui, ó Solo Solo, essa aba aqui, ó Solo, barra, spawn mod Você vai clicar nele E coloca o Race mod Tá? Porque se você colocar em Race É... Em Not Enable Você não vai conseguir Jogar sozinho Ele vai dar é... Como ganho já Aí você vai aqui, ó Race mod Clicou nele E depois disso, rapaz Você vai em grupos Em vez de colocar jogo personalizado Você vai aqui Em jogo normal Clicou nele E já vai logo Clica em jogar, rapaz Ele já vai automaticamente Não vai ter boot Vai ter somente você Jogando sozinho, rapaz Fechou? E se você preferir também, chat Você pode vir aqui, ó E clicar aqui, ó Read, Kill, World Que vai sumir o ícone Depois disso, chat Você vai aqui, ó Joga tranquilamente Sozinho Sem ninguém Faz suas burlas Que, mano Você vai amassar Vou fazer até aqui O Rafa Pra vocês aqui, rapaz Que pega o pai, ó Na melhor burla Então, chat É assim que você joga Sozinho Sem ninguém Fechou, trofa? Mano, muito fácil Muito prático E você vai ficar bom Em dois dias, mano E, rapaziada Essa é a forma De você jogar sozinho Pelo celular, tá, tropa? Mas, ó Eu não garanto Que vocês fizerem isso, tá, rapaziada? Porque você pode tomar ban Jogando com hack, tá? Mesmo que você vai jogar sozinho Não vai atrapalhar ninguém Mas é uma atrapaça Então, eu não conselho Ninguém jogar Mas, caso você queira Não tem ninguém Pra jogar com você Né? Jogue aí No G0-1 Que você vai dar uma treinada Vai ficar bom Só que eu não aconselho Você usar hack Pra atrapalhar as pessoas Fechou, trofa? Porque isso é muito ruim Isso é estresse Então, rapaziada Jogue Na moralzinha Fechou? E é isso Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Deixe muito like e trofa E caso vocês têm alguma dúvida Comente nos comentários aí Alguma coisa que vocês Têm dúvida Que eu vou responder vocês Fechou? É nóis Valeu, tropinha E até a próxima É nóis Fui